Dá tempo aqui, meu diretor? Vamos ver o que o telespectador tem dito. Que homem bonito ali, olha. É o garotinho que eu tô falando. Boa tarde, Nico. Sou o José Vitório de Patinga. Estou presente no seu jornal todos os dias. Você anota mil! E nós estávamos cantando parabéns aqui. Acho que é pra Yasmin, né? Nessa hora. Próxima! Aí, ó. Volta lá, anterior, pra você ver um detalhe, ô Valber. Aqui, ó. Uniforme, ó. Próxima! Os meninos estudantes, a professora ensina. Assiste coisa boa, assiste o balan geral. O menino tem conteúdo, o menino bom, o menino humilde. Deus tá abençoando ele. Aí a criançada já sente isso, ó. Ó, boa tarde, Nico. Seria boa tarde, né Valber, mesmo, né? Mantendo e está ligado no BG. Tenha uma semana abençoada. Faltou mandar o nome das crianças pra mim, Wagner. Um beijo pra elas. Viva a criançada, aí, ó. A Mantena tá comigo aqui, rapaz. É leste e nordeste. Aí, ó. Boa tarde, Nico. Sou Anagildo de Mantena. Estou ligado no BG. Viu aí? As criancinhas. Mantena. Anagildo? Mantena. Mantena tá comigo. Que homem, olha. Olha, teve festa que eu não fui chamado, mas vamos ver do que se trata. É o livreirinho, ó. Boa tarde, Nico. Parabenizo a você e toda a equipe do BG. Vocês são essenciais para nós. E são nota mil. Nesse sábado passado, dia 25 do 5, minha neta Jade completou um aninho de vida. Olha ela aí, ó. Ela mora no Vinhático. Conhece o Vinhático lá? Ela foi lá, né? Eu joguei bola lá, inclusive. Que todas as bênçãos celestiais estejam na vida dela, da minha filha Lívia e meu genro Maico. Deus abençoe a todos nós. Livirinho, belíssima homenagem. E a netinha tá aí, ó. Completou um aninho. Neto faz bem. Próxima! Boa tarde, Nico. Meu nome é Keyson. Moro em Massachusetts, Estados Unidos da América. É feriado aí hoje, né? Estou em casa com a minha esposa Rosana, meus filhos Key, Rissom, Matheus e Ravi. Estamos curtindo o feriado, viu? Memorial Day. Nico, você é o melhor apresentador do mundo. Todo mundo. Viu, Rodrigo? Você fica achando que é o Saul, né, Rodrigo? É, vai anotando aí, Rodrigo, você é do MIMG Record, mas é o rapaz falando aqui, ó. Saul, o Saul é o segundo melhor. É, próxima! Boa tarde, Nico. Hoje eu completo 70 anos. Sou de Pedra Corrida, Minas Gerais. Pedra Corrida da Quartilha. Terminou por hoje? Terminou!